Fala galera, beleza? Aqui fala carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bonitinhos, todos desse ano, episódio 12 da nossa arte é Fazendinha do Creight E bom galerinha, eu adicionei aqui um novo mod no nosso modpack, mano, que vai mudar a história da nossa série E esse mod se chama como Isalive E basicamente esse mod me permite ter família no Minecraft Ter uma namorada, casar e até ter um filho Mano, esse mod é simplesmente incrível Olha só que legal galera, eu posso ter aqui literalmente um bebê menino sem nome Aí depois a gente pode dar um nomezinho pra ele Eu posso fazer aqui uma aliança de noivado pra arrumar uma noiva, uma namoradinha Isso é muito legal, mas antes de nós começar, eu preciso configurar o meu personagem Olha só galera, essa aqui é a tela de configuração do nosso personagem Eu posso dar um nome aqui aleatório ou posso escrever o meu nome mesmo Carlin do Play Eu posso escolher se eu quero ser feminino ou masculino e também um aldeão, jogador ou vanilla Eu vou deixar aqui no vanilla porque não vou alterar a minha skin Eu quero ter a minha skin como personagem principal Então ela vem aqui aceitar Ó, eu posso até criar uma skin do zero galera, olha isso que da hora Eu posso vir aqui e colocar o tamanho se eu quero ser baixinho, ser alto, ser gordinho ou não Tem aqui o peito, pele Muito legal aqui a parte de criação do nosso personagem Mas como eu coloquei aqui no vanilla, eu vou ser o jogador normal, tá ligado? Cabeça, o que eu posso fazer aqui? Ah, escolhi o olho Olha que da hora, vai Tom da voz? Mano, eu posso mudar até a voz, cara Que da hora Olha o cabelinho, gente Aí tem uns traços aqui também, né? Mas olha só, vou colocar aqui no vanilla Onde sua jornada começa? Lugar aleatório, navio naufragado, vila no deserto, vila na taiga, vila na neve, vila nas planícies, vila na savana e cidade ancestral Eu vou colocar aqui lugar aleatório, a neva nasceu onde nós está mesmo Um dia você se cansou de tudo e decidiu ir a uma jornada e explorar o mundo Você conquistou montanhas nevadas e um pântano úmido, evitando zumbis múmias no deserto sem fim Você está perdido no meio do nada, sem abrigo e sem comida Bom, galerinha, personagem configurado, agora sim, mano, podemos interagir com várias pessoas pelo meu mundo Então deixa eu pegar meu carinha aqui, meu tratorzinho E ali na frente tem uma vila, eu quero ver se já tem pessoas Pra eu poder virar amigos, interagir Ó, não tá subindo aqui, véi? Que que é isso, mano? Tem que aumentar essa ponte Agora passa, agora passa, aí ó, passou E o legal, galera, é que esse emoji que comes a live tá tudo em português Então olha só, deixa eu ver se tem villas aqui Opa, já tem pessoas Ui, galera Uma menina aqui, como que é o nome dela? A Zorica Vamos falar com ela, vamos falar com ela Ó, a gente vem aqui, ó Falar, interagir, trocar Será que ela troca? Deixa eu ver Mano, que da hora, galera Tá, mas eu queria interagir Então ela pode dar presente pra ela Locais, siga-me, fique aqui Monte no cavalo, armadura Ou também posso vir aqui e falar com ela Tipo, posso falar qualquer coisa Ó, ela falou um negócio aqui, ó Uau, você é um aventureiro, como você chegou aqui? Aí eu posso dar a minha resposta, ó Explorando, se estabelecendo e passando a noite Vamos colocar que eu tô explorando Nós não temos muito aqui Mas você é bem-vindo Contanto que você não quebre nenhuma regra Mano, que da hora Cadê a Zorica? Ela sumiu, galera Será que ela já foi dormir? Ó, peraí que tem mais pessoas Deixa eu ver se tem aqui Ah, ela foi dormir, cara Que da hora, galera Mano, eu queria muito dar um presente pra ela Só pra ver, galera Se realmente as pessoas aceitam meu presente Mas primeiramente vamos dormir, né Que eu não quero incomodar ninguém Se eu não me engano, cara Eu acho que eu posso renomear os aldeões, né Dar outro nomezinho pra eles Cara, meu Deus do céu O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, cara? Eu vou morrer afogado Aí, beleza Eu acho que eu consegui sair aqui Aí, boa Aí, galerinha Novo dia Então, olha só Pra quem se lembra Na fazenda automática 3 A gente podia também interagir com os aldeões Né, com as pessoas Porém, aqui na fazenda do Create Eu posso literalmente interagir Ter uma família Ter um filho Casar Divorcear Eu posso até arrumar briga, mano Porque os NPCs também podem meio que brigar comigo Eu posso ser do mal, sabe Ó, Zorica Ela acordou aqui, cara Ela tá meio presa aqui, eu acho, né Ó, Zorica O que tá acontecendo com você aí, minha filha? Acho que a porta, mano A porta não tá querendo passar, galera Ó, deixa eu ver se tem algum item aqui Eu tenho diamante Cara, mas será que eu dou diamante pra ela logo de cara, galera? Eu acho que eu vou dar uma flor Uma flor é o suficiente, né, galera? Eu não vou, ó Gastar meu dinheiro com... Com a pessoa que eu mal conheço Ó, com a florzinha aqui Zorica Eita, tem uma outra pessoa aqui Aqui, Verica Acho que é uma menina, galera Uma menina, vamos falar com ela Eu nem vou falar muito Eu só vou dar uma flor, ó A gente vai interagir aqui E dar presente Ó, daí Verica É linda Ela gostou da florzinha, galera Ela gostou Mano, que legal Aí, quanto mais coraçãozinho eu tiver com ela Mais íntimo ela vai ser, tá ligado? Tipo, ela vai gostar mais de mim Vai me considerar amigo Até o dia que eu posso namorar com ela Olha só Personalidade atlético Ou seja, ela corre muito rápido Ela tá desempregada, cara Árvore genealógica Que negócio que é esse? Ah, que da hora, galera Ah, aqui é os pais dela Joroslava Que eu acho que é a mãe dela Já morreu, tadinho Morreu desempregado Órfão E o Hunter Morreu também desempregado Galera, é órfão Nossa Que legal, cara Aqui é o Demitriji Ele é um guarda Galera, ele não é desempregado, mano Vamos interagir com ele? Bem-vindo Espero que você cumpra com nossas leis Durante a sua estadia Espero que você não cause nenhum problema Mano, que da hora, velho Eu vou contar uma piada pra ele aqui, ó Cadê? Contar uma piada Uma piada clássica Sem graça É, não gostou, galera Ó, tem uma pessoa ali que ela é arqueira, né? Acho que ela é uma guardiã aqui da vila Mas bom, espero que vocês gostem aí desse novo mod aí Que nós vamos começar a mexer depois Se eu não me engano, tem como a gente trocar o nome também, né? Colocar o nome de vocês Então, se você quiser participar aqui da vilinha Deixa o nomezinho de vocês aí nos comentários, beleza? Que eu posso estar alterando o nome pro nome dos inscritos Mas enfim, ó No último episódio Conseguimos fazer aqui uma mega craft table E também planamos aqui o nosso mapa, ó Eu quero fazer nossa fazendinha mais ou menos aqui Onde tá plano Mas depois a gente foca nisso, né? No último vídeo eu fiz aqui essa mega craft table E também craftei aqui, ó Essa roda de moer Basicamente ela serve pra gente poder duplicar o nosso minério Então a gente tá com o ourinho aqui E duplica o minério Ela é muito boa Só que pra isso eu vou ter que fazer mó engrenagem, galera Tá vendo, ó Muitos sistemas de engrenagem Rodanas E é uma tarefa muito chata Pensando nisso Eu resolvi deixar isso muito mais simples Apenas craftando um motor Porque olha só, galera Pra isso aqui funcionar Eu tenho que ter aqui uma roda da água girando com a força da água E seria tão mais simples se eu tivesse apenas um motor Um motor elétrico Então temos aqui, galera Um motor elétrico Então, ó Ele funciona muito fácil, ó Basicamente eu ligo na energia E ele roda Não precisa de água Não precisa de vento Nem nada Eu posso configurar aqui a velocidade do motor Muito legal, né? Ah, Carlinhos, mas como que você vai conseguir energia? Galera, através de um outro motor Chamado o dínamo Então temos aqui, ó Ah, dínamo é em inglês, ó Tem aqui o alternador Pra quem não sabe, galera Se eu girar um motor muito rápido Ele também me gera energia Então se eu fizer alguma coisa rodar esse motor Ele vai me gerar energia E com a energia E com a energia eu ligo o outro motor, né? Não sei se vocês estão entendendo Mas tá vendo a energia da caixa de vocês? Pra essa energia existir Tem que ter um motor girando Do outro lado do mundo, né? Tipo, nas usinas hidrelétricas Usina eólica Então é isso que vamos fazer hoje, ó Então deixa eu ver aqui os ingredientes Pra poder fazer o nosso... Primeiramente vamos fazer aqui o alternador E depois a bateria Pra guardar energia A bateria é bem fácil, ó Eu acho que eu posso fazer até agora Deixa eu pegar aqui Feritius Eu tenho já aqui, ó Vou pegar redstone Cadê? Redstone Aí faz aqui Brocão E faz aqui Uma bateria da mais porcaria Galera, essa bateria aqui Ué, não tenho redstone, véi? Tava aqui na coisa Essa bateria que ela guarda apenas 25 mil de energia Ela não é muito boa, mas serve Aí, ó Boa Temos aqui A bateria nível 1 Já vou até deixar ela mais ou menos aqui, ó Depois nós pegamos ela Agora Vamos fazer aqui O nosso alternador Aí pra poder fazer, ó Você faz naquela Crash table Que fizemos no último vídeo, ó No fabricador mecânico Então, olha só Vai gastar chapinha de ferro Carretel de cobre Liga de adesito E também esse capacitador Que é bem fácil, ó Mas esse carretel aqui, galera Se eu não me engano Eu vou ter que ter aqui esse Laminadora, cara Ó, parece que não é tão difícil Basicamente ele vai pegar meu minério E vai transformar em fios de cobre Muito legal, né? Então deixa eu desvazar aqui um pouco do meu inventário, véi Ah, peraí Eu ganhei um livro Ah, relacionamentos Relacionamentos e você Ah, é do Comes Alive Ah, pra eu poder estudar Como eu posso interagir com as pessoas Ao falar com qualquer aldeão Você notará que eles têm uma personalidade Mano, que legal Depois eu quero ler tudo esse livro Toruga, você tá bem, minha filha? Robesvaldo, como vocês estão? Ainda não consegui achar nenhuma tartaruga rara Pra colocar com vocês Galera, não sei o que tá acontecendo, mano Mas não tá mais aparecendo tartaruguinha aqui, véi Lembra que antigamente era bem cheio de tartaruga aqui, mano? Sabe que algum bicho andou comendo as tartaruga? Eita lasqueira, véi Tô com medo agora, galera As tartarugas foram extintas, mano Eu tenho que fazer o santuário das tartarugas Bom, gente, ó, vou ter que fazer aqui algumas chapinhas Então a gente vem aqui, ó Eu vou precisar fazer chapa de zinco Bota aqui um pouquinho E maceta Não tá indo? Poxa, por que não tá indo? Ah, é porque eu não tenho força, mano Vou ter que ir lá pegar minha roda da água Seria tão bom se eu tivesse um motorzinho, véi Botava ali e já ia funcionar Deixa eu pegar minha roda da água aqui rapidão, gente Depois, né, arruma esse negócio, véi Ixi, Maria Tá, vamos lá, vamos lá Boa, ó, tá girando E agora não consegue prensar aqui nossos minérios Beleza, ó Prensa aqui um pouquinho, deixa eu ver Deu pra nós aqui, ó Folha de zinco Bota aqui, ó E prensar um pouquinho Boa, galera, ó Quatro chapas de cobre E cinco folhas de zinco Agora a gente vem aqui, ó Faz uma tochinha de redstone E crafita aqui nosso capacitador Boa Vou fazer aqui um... Fazer bastante, né, só pra deixar guardado Ah, ó O motor também gasta capacitador Boa E agora eu vou ter que fazer aqui, galera Esse carretel de cobre, mano E pra isso Vou ter que fazer esse maquinário novo, ó Laminadora Eu acho que eu já tenho os recursos, mano Porque não é tão difícil, véi Boa, galera, ó Fiz aqui a laminadora Agora isso aqui, né, tem que ligar na energia também, né Ou seja, nas engrenagens Deixa eu só ver onde que eu posso colocar esse negócio, véi Cara, pior que aqui tá bem ruim, mano Veja onde tem nosso barracão Dos maquinários, véi Tá, vamos tirar esse negócio daqui Eu acho que eu consigo conectar aqui Ah, já, beleza Ó, tá girando Então se eu pegar aqui, galera Um pouquinho de cobre macetado Cadê meu cobre macetado? Eu acho que eu não tenho, véi Vou ter que macetar mais Bota aqui Liga esse negócio aqui Não tem força, véi Pera aí Beleza, ó Já tem aqui sete folhinhas de cobre Bota esse negócio aqui Agora bota isso aqui Aqui, ó Como faz? Tem que dropar aí? Tá indo? Ah lá, galera Tá falando que é só pegar a chapa E clicar no item Que vai me dar aqui dois fios de cobre Isso aqui É do outro lado? Ah, tem que dropar em cima, gente Tá virando ali, ó Dropa mais, dropa mais Ah, boa Então basicamente a gente tá prensando também ali Nosso minério Ah lá, ó Já consegui aqui o fio de cobre Ó, já tô com seis fios de cobre Vamos deixar dropando aí, ó Deixa aí E agora eu vou ter que fazer o carretel Bom, carretelzinho você faz como? Deixa eu ver Carretel vazio Você faz com, ó É ferro e coisinha Nossa, faz dezesseis Boa A gente vem aqui, ó Massa e toma um pouquinho de ferro Faz pepitinha E crafita aqui alguns carretéis Nossa, mano Fiz um pack de carretel, véi Caraca O nosso dínamo vai gastar três carretel Um Ih, fartou o negocinho Deixa eu lá pegar mais O que tem aqui? Ah, tem dez, ó Dois Três Boa Eu já consegui fazer aqui nosso alternador Galera, bora lá fazer agora Só que eu vou precisar dessa roda de novo, mano Ah, vamos fazer outra Rapidinho eu faço aqui o negócio, mano Pera aí Faz uma dessa aqui E agora eu faço uma dessa aqui Boa Beleza, ó Tá funcionando aqui o negócio de novo Agora sim é só craftar esse item, galera Que vai ser aqui o nosso alternador Esse bloquinho que vai ser responsável por gerar energia Então bora lá, ó Primeiramente eu coloco o capacitador aqui Cara, será que tá certo esse negócio, galera? É que talvez tem que fazer a craft table nesse formato, né? Mas bora tentar fazer assim mesmo Ó, eu vou deixar aqui o craft desse lado aqui Porque assim eu consigo ver melhor, ó É só apertar letra aí que eu consigo fazer o craft Agora boto aqui os carreteuzinho E depois por fim no meio um iron haste Ah, isso aqui é bem fácil É só fazer aqui uma barrinha de ferro, acho Aí, ó Iron rod Boto aqui no meio Eu acho que vai dar certo Ou não? É, aparentemente Não tá dando certo não, galera Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas aí, ó O craft tá certo, cara Galera, eu acho que eu vou ter que desmontar essa máquina aqui, vai Fazer do jeito certo, mano Olha lá Caiu tudo esse minério aqui no chão, vai Ó, deixei aqui do formato da receita Então bora montar aqui de novo a receita Assim, assim, assim Ah, agora foi Deu certo Aí, tá indo, galera Ah, então eu tenho que fazer a receita aqui, né A craft table do formato do item, cara Que negócio chato Mas vamos conseguir fazer aqui nosso alternador O motor é o mesmo esquema? Ah, o mesmo esquema do motor, ó Então eu não preciso nem desmontar a craft table Mano, que da hora, galerinha Esse bloquinho vai ser responsável por gerar energia Olha lá, olha lá Vai craftar aqui o item E... Deu certo Olha aí, galera Conseguimos aqui nosso dinamo Então esse bloquinho aqui vai gerar energia pra nós De um lado aqui eu posso colocar uma roda d'água E aqui, ó Sai energia Agora, bora fazer aqui nosso motor Que vai ser o mesmo esquema Pera aí, o motor Qual é o motor aqui? Ah, o motor com chapa de latão É o mesmo esquema, só muda o minério, né Aqui, ó Colocado do lado aqui Olha lá, é o mesmo esquema, tá vendo? Vamos lá macetar uma chapa de latão Bom, gente, ó Peguei aqui os itens Deu tudo certo Agora é só fazer aqui nosso motorzinho Vai ser o mesmo esquema Deixa eu só ver o negócio aqui Eita, pega Já lotou a farm de madeira, véi Mas olha só Bota aqui esse capacitador Os carretelzinho A vara aqui no meio Liga o dedezito E por fim, chapinha de latão Tá, ó lá Ó lá, deu certo, gente Agora é só esperar captar Cara, eu tenho que amar em vela Será que eu consigo acelerar esse negócio? Nossa O cara ficou mais rápido Caraca, galera Olha isso Boa Craftamos aqui nosso motorzinho muito rápido Então, gente Olha só que legal Aqui atrás eu vou colocar a energia, né A bateria Como vocês podem ver Não tem nada, ó Tá vendo? Tá zero Se eu pegar a nossa alavanca aqui, né Nossa... Como que fala? Nossa manivela E girar isso aqui, galera Olha só o que vai acontecer Olha só Ih, rapaz Não tem força não, mano Deixa eu fazer o contrário aqui, então, ó Bora colocar esse dínamo aqui Olha lá Olha lá Já tá girando Aí se eu botar a manivela aqui também, ó Pera aí Como que é o negócio que dá? Tá, beleza Ó, eu consigo girar aqui Porque tem que ter muita força, né A roda da água tem essa força Mas se eu colocar uma bateria aqui atrás Já vai começar a girar energia É... Ainda não, né Ainda não, galera É porque, mano Tá girando muito devagarzinho É, galera Falou assim que aparenta Que esse alternador não está girando Com a velocidade necessária Então o negócio tem que girar muito mais rápido Que isso aqui, tá ligado? Mas então eu vou ficar devendo pra vocês A energia, mano Mas no próximo episódio Eu prometo que vamos gerar energia Talvez com um moinho de vento Ou talvez colocar várias rodas da água Pra girar tudo ao mesmo tempo, né Aí seria muito bom Mas é isso aí, galera Comenta aí seu nome nos comentários Pra me colocar nos aldeões, né Nos village Pra nós poder criar umas famílias aí Ter uma namorada Se casar E até ter um filho Mas é isso aí, galerinha Eu fui por aqui Um grande abraço E falou